A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus, Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu, as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro, segue-me. Este respondeu, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mas tu vai anunciar o reino de Deus. Outro ainda lhe disse, eu te seguirei Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Deus, eu te seguirei. É a iniciativa de uma pessoa. O outro diz, depois, tu segue-me de Jesus, as suas condições. Cada um de nós precisa identificar o chamado de Deus. Hoje nós temos, diante dos nossos olhos, São Francisco de Assis, é o seu dia hoje. Uma pessoa que deixou tudo, a cena de Francisco em sua história, após uma missa de domingo, na praça em Assis, Deus, despojando-se de suas roupas e dizendo, não mais Pai Bernardoni, mas Pai Nosso que estás nos céus, deixou tudo e foi atrás de Jesus. Nem todos têm as mesmas características de São Francisco. Deus chama as pessoas de forma diferente. Deus concede graças diferentes. Deus marca com a sua graça a vida de tantas pessoas. E nós precisamos olhar dentro do nosso coração e identificar a graça do chamado. A importância do que o Senhor ofereceu para cada um de nós e dar a nossa resposta. Mas não podemos ser homens e mulheres distraídos. Porque Deus fala através da sua palavra, através das pessoas e das circunstâncias. É a palavra de vida eterna.